Teste, teste, som. Teste, teste, qualidade. Teste, teste, som. Teste, teste, qualidade. Fala comigo bebê, faz o vapo vapo e é nóis. Fala meus queridos colecionadores e colecionadores. Vídeo de hoje, vou mostrar aqui. Estaduais 2022, a gente vai continuar colando. Vamos colar, vamos ver. A gente já colou aqui a primeira parte, colamos o Campeonato do Acre. Agora a gente vai colar hoje Amapá. Vamos colar também, vamos saber quem são os famosos jogadores do Amapá. Amapá, a gente vai colar também Amazonas, a gente vai colar mais o Paraense, do Pará. Vamos colar o de Rondônia e o de Roraima. Vamos colar tudo isso hoje, vamos até Roraima então. Beleza? É nóis. Faz o vapo vapo e fala comigo bebê. Salve, salve rapaziada. Sejam muito bem-vindos ao canal Léo Figurinheiro, canal de álbuns e figurinhas. E hoje vamos ver este grande álbum. Vamos continuar colando as figurinhas, a segunda parte do Colando as Figurinhas. Homenagem hoje no começo do vídeo ao meu grande amigo Vice-Humania Figurinhas, o André, Andrezão, lá de Jundiaí. Abraço a você, meu querido. É uma homenagem a você aí, a estreia com as suas palavras aí, né? Então, um orgulho aí tê-lo como parceiro, tanto no YouTube, como de vida, como no colecionismo. Nós, bora então? Bora lá. Vou abrir o álbum aqui. A gente já colou a primeira parte. Esse álbum que tá sensacional, hein? Colamos o Acre e vamos agora colar o Campeonato Amapainse, do Amapá. Então, paramos aqui na figurinha da casa dos números 10. Estão aqui, ó. Depois a gente vai ter mais aqui, ó. Até o 26. Então, eu já vou colocar aqui, ó. 24. Você não. Você vem, você vem. Você vem, você vai. Você vai pra lá, você vem pra cá. Pra cá, vem pra lá, vai pra lá. Pronto. Fechou. Vamos lá? Vamos começar? Vou começar aqui pra casa dos 10, né? Número 18. Já começar o número 18 aqui. Amapainse. Você conhece algum time do Amapá? Aqui tá o Oratório. Oratório Futebol Clube. Oratório do Amapá, cara. Número 18. É isso aí. 18 está aqui embaixo, ó. Beleza. Ficou bonitão, hein? Tá encaixando certinho as figurinhas. Show de bola. Número 16. Independente. Independente. Vai aqui, ó. Número 16. Tá lá. Colado. Parece que me lembra um pouco Palmeiras, né? Escudo do Palmeiras. Temos o número 19 que vai aqui, ó. É o Santana. Figurinha do Santana. Uns escudos bem... Esse daqui é um escudinho bem simples, né? Parece que eu fiz no Word. No Word Pad. No Paint. Você sabe o que é Paint? Se você não sabe, é porque você é novo. E eu sou muito velho. Número 17. Macapá. Esporte Clube Macapá. Número 17. Macapá. Ah, lembrando. Aqui é o troféu do Campeonato Amapáense. E aqui é o escudo, é o slogan, né? Do Campeonato Amapáense. Não é da federação. Como eu disse em outros áudios, outros vídeos aí. E o Jodson até me corrigiu. Falou, não, isso daí é o logo da competição. Então aqui, ó. A mapazão, ó. Então, corrigido aí, Jodson. Ah, e outra coisa que eu ia falar, cara. Eu falei que essas figurinhas aqui, elas não são do tamanho de uma figurinha comum, ó. Pegar uma figurinha aqui, ó. De 2006. Aqui, ó. Rock Santa Cruz. Olha só. Figurinha de Copa do Mundo. Olha só a diferença. Dá pra ver, ó. Ela é um pouquinho mais larga, ó. Aqui, na beiradinha, sobra um pouco. E olha aqui, ó. Também sobra um pouco. Então ela é um pouquinho mais baixa e um pouquinho mais gordinha, essa figurinha. Comparado com as figurinhas tradicionais da Panini. Bom, vamos continuando aí. Número 20, o time do Santos. Santos Futebol Clube. Lá no Amapá tem o Santos Futebol Clube no lugar da bola. Aqui tem uma cruz. É a única diferença. Então, número 20, a gente completa essa primeira parte. Maravilha. Tá ficando bonito, hein? 21 é a figurinha do São José. São José do Amapá. São José do Amapá. Eu falei que ia colar até o Roraima. Será que vai dar? Será que não vai ficar muito longo o vídeo? Vamos lá. 23. Trem do Amapá. Cada time, hein? Cada trem, hein? Tem uns times que nem sabia. A maioria, na verdade, eu nem conhecia. Número 22 é o São Paulo de Amapá. Tem o Santos e São Paulo. Você lembra? Lá no outro tem o Fluminense e o Vasco. Então, o Santos é o número 22. O São Paulo é o número 22. O São Paulo vai aqui. Beleza, tá lá. Número 24, que é o Ipiranga. 24 e Ipiranga. É do posto. 25 e 26 são os craques, cara. O craque do Amapá. Quem que é o craque do Amapá? Todo mundo conhece. É ele. É o Bira. Bira. Aquele que... Aqui ele tá mais novo, né? Mas hoje ele toca no Jô Soares. Aquele que toca baixo no Jô Soares. Ele jogou no Macapá de 1972 a 1975. Aí depois de 78 até hoje, ele toca baixo lá no programa do Jô Soares na Grobo. Ficou meio torto. Colar direito aí, rapaz. Hum... Não dá. Não dá. Vai ficar meio torto mesmo. Não dá, cara. Cola pra caramba essa figurinha. Colou, nunca mais sai. Fechou. Então tem que tomar cuidado aí. Pra não colar errado como eu. E o outro cracaço do Amapá, que todos conhecem também. Jogou ali em meados de... Entre 1800 e 2020. É ele. É o Valker. Que jogou no trem, cara. O Valker, que era um centroavante sensacional. Jogou no trem. Ele jogava no trem. Dentro dos vagão. E é isso, ó. Fechou. Então, este é o estado do Amapá, que ficou dessa maneira. Tá da hora, hein. Tá da hora pra caramba. Tá ficando bonito demais, cara, esse álbum. Vamos lá pro Amazonas agora. Amazonas. Começando do número 20. Temos aí, ó. O Atlético Clíder. Atlético Clipper. Caramba. Fast Club. Fast Club eu lembro. E Amazonas. Amazonas. Número 27. Amazonas. Que é o do campeonato amazonense. Tinha que ter o Amazonas, né. Colado aqui. Maravilha. Número 28. É o Atlético Clipper. Atlético Clipper, cara. Nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar mesmo. E aqui o Fast Club, número 29. Essa parte aqui, gente, tem mais times e mais jogadores famosos. Tem cinco jogadores famosos. Cinco jogadores famosos. Vamos lá pro número 30. Galera dos 30. Só vou deixar aqui, ó. O 39. 39. Que é aqui, jogador famoso. O resto é escudo. Número 36 é o Penharol. Do Uruguai? Não. Do Amazonas. Então, número 36. Vai aqui em cima. Maravilha. Número 34 é o Nacional. Nacional. Número 34. Vai aqui embaixo. Você, Nacional. Perfeito. Número 35 aqui em cima é o Operário. Operário Futebol Clube. Do Amazonas. Amazonas tem aqui o 8, 12 times, cara. Bastante time. Será que tem de segunda divisão? Se você é do Amazonas, me responda. Tem segunda divisão? Iranduba. Iranduba. De fato, a maioria, eu não fazia ideia que existia, cara. E é um monte de escudo, né, cara? Um escudo mais diferente do que o outro. Princesa, cara. Bem diferente. Princesa Salomões. Solimões. Solimões. Princesa Solimões. É o nome do time. 37. Com certeza. Quem deve estar gostando desses vídeos. JC Futebol Clube. JC Futebol Clube. Itacoatiara. 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 Quem deve estar gostando desses vídeos aqui é o meu amigo Renato. João Renato. João Renato que é jornalista e curte pra caramba, cara. Tenho certeza que todos esses times aqui, ele deve ter uma história. Todos eles. Ah, Princesa. É o Princesa em 1937. Esse time da Princesa, ele é show de bola, cara. O cara manja muito. Manauara. É mais um time aqui. Mais um escudo. Manauara que é o número 32. Número 32. Aqui, ó. Número 32. Show. Número 38 é o São Raimundo. São Raimundo a gente conhece, hein. São Raimundo número 38. São Raimundo que joga direto aí. Deve ser sempre o campeão lá do estado do Amazonas que a gente sempre vê ele na Copa do Brasil, né. Manaus. Ó, o Manaus tá jogando contra o São Paulo. Jogou, né. Jogou e perdeu de 2x0 aqui no Murumbi. Manaus, também jogando a Copa do Brasil esse time. 33. Manaus. Tá feito. Tá aí, ó. Maravilha. E agora a gente vai pra eles, né. Os craques. Os cracaços do Amazonas. Será que tem alguém conhecido de fato? Vamos ver agora. 43. Tem o número 40? 40. Ué, não tem o número 40 aqui. Não tem o número 40. Caramba, será que eu coloquei em lugar errado? Será que viu faltando? Ah, tá aqui, ó. Tá misturado no número 50. Ux, que susto, hein. Vamos lá, então. Número 39 é o craque. Rocine. Rocine do Manaus. Não tem a data que ele joga, então acredito. Será que por ser uma foto recente também? Uma foto mais nova? Será que ele joga hoje no Manaus? Mas não conheço, hein. Rocine, não faço ideia. Nunca vi na frente. Vamos ver pela cara. Esse daqui é o Werlersson do São Raimundo, que também deve jogar hoje no São Raimundo. Ah, lembrando que não é só jogadores das antigas, né. Tem os craques, futuros craques e jogadores talentos de agora, né. Então pode ser que esses sejam futuros craques ou talentos de agora, não sei. Aqui é o Matheus Nolasco do Nacional. Parece o Negueba, mas não é o Negueba, não. Matheus Nolasco do Nacional. Colado o Matheus Nolasco. Nolasco. 42 é o... Ah, o Dada Maravilha, cara. Show de bola, Dada Maravilha, que jogou no Nacional do Amazonas. Em 1984. Show de bola, ó. Tá aqui um jogador zaço, Dada Maravilha, que jogou, já vestiu a camisa aí do Nacional, cara. Já jogou no Amazonas. Então é a primeira figurinha de uma lenda, né. 43 é o... Edson Piola. Jogou no Fast Club, 1952 até 73. Aí com algumas passagens aí, né. Edson Piola. Foto preta e branca, hein. Top demais. E assim fechamos o Campeonato do Amazonas. Aqui, ó. Toda essa galera aqui. Vamos lá pro próximo time. Próximo estado, né. Próximo estado é o Paraense. Paraense. Cara, a gente colou dois estados só e eu fico conversando demais, né. Fico conversando demais se o vídeo ficar muito longo. Assim não dá. No começo do vídeo eu prometi que a gente ia colar o Paraense ainda e ia colar ainda Rondoniense e Roraimense. Demorou tanto o vídeo que eu não colei nenhum dos dois e é melhor deixar pro próximo vídeo, né. Então vamos deixar para o próximo vídeo o Paraense, o Rondoniense, o Roraimense, o Tocantinense, Mlemense, Alagoano e Potiguar. Vamos colar uns pardeiros. Vou fazer uns toques de mágica aqui para colar junto com vocês. Beleza? Então, este foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Fui!